Neste domingo, a temperatura é baixa, a definição é alta e a tela é máxima. Logo após o domingo espetacular, a Era do Gelo. Era do Gelo? Já ouvi falar desses malucos. Legal! Quem quer uma segunda rodada? A segunda rodada vem logo após. Muito bem, eu tô voltando. Mas é bom a galera correr, porque não vai sobrar cubo sobre cubo. Esse lugar tá caindo aos pedaços. Que foi? A Era do Gelo 2 Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Inédito Eu salvo vocês! Neste domingo, fique de olhos bem abertos na tela máxima. Você não vai perder, vai?